E mano, eu quero matar ele! Só que o speedbull todinho! Matei mais um! Matei um! Matei um! Limpado! 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 Matei um! Matei um! Deixa o rádio limpo, carado! Para de apertar a porra do CAPS, o doente! Que que é isso, ô meu RP? Tem um aqui, Tron! Tem um aí na frente! Tem um aqui na frente! Não é tofensa! Matei um! Matei um! Eu rádio aí, eu louco!